Fala Férias! Let's together! Don't follow me cause it's a stick and trust! Deixa eu te falar, eu vou tentar sanar de novo aquela dificuldade que a gente tem para sair para a direita. Eu já falei em dois vídeos isso, porque eu me lembro deles. Um foi o primeiro do Val Respond, se eu não me engano não o segundo, mas é o primeiro. E o outro foi o Dicas de Pedaleira na Moto Sprint. Dessa vez eu vou fazer aqui na minha garagem, porque parece que na minha garagem você gosta também. Faz da acústica, do ambiente, a barriga, entendeu? Três vezes parado. É assim, volta normal, mas relaxa. Eu vou tirar a dica para você ter menos medo de pendular para a direita. Por que a gente tem medo de pendular para a direita? É simples. Primeiro, é a mão do acelerador e do freio dianteiro. Certo? Certo. Aprendemos que temos que andar com a ponta do pé na pedaleira e é correto andar assim. A dica que eu vou dar hoje, funcionou para mim. Eu assisti as corridas e vejo assim, testei, me senti muito bem. Então acho que vai te ajudar. Se não te ajudar, você joga fora. É simples, entendeu? Você confia? O e-drush? Então tá bom. Qual que é o problema? Os comandos estão ali. Então a gente, por mais que a gente fique na ponta do pé na pedaleira, você às vezes não se sente seguro em deixar ficar relaxado aqui. Você fica mais tenso aqui. Mas se você sair para a esquerda, é mais fácil porque você só tem em viagem. E essa manopla aqui você não faz nada. Se você quiser segurá-la assim, se quiser segurá-la assim, tanto faz, você não vai ter problema. O problema de segurá-la mais ou menos assim, não sei o quê, é pegar, é perder a sensibilidade do acelerador. Então você acaba não saindo tanto, você tem mais dificuldade. É isso. Como que a gente faz para ficar com um pouco mais de confiança? Trabalhando a baixa, ficando mais confiante aqui. Como que você vai fazer isso? Estamos acostumados e é assim, sempre o pé na ponta da pedaleira. Chega uma hora que cansa, até a perna mora na cor, fica assim tremendo, você tá já morrendo. Então você vai sair para o lado de lá, você deixa o pé na ponta, o pé na ponta e sai. Mesma coisa para esse lado, pé na ponta, o pé na ponta e sai. Certo? Certo, tá certo, não tem problema. Mas como que eu posso fazer ficar menos cansativo e confiar mais que eu estou seguro aqui no cockpit da moto, no banquinho, na cela. O cockpit foi bom, né? Na cela. Ó, seguinte, curva para a esquerda, o meu pé do outro lado está na ponta. Esse pé, ao invés de deixar na ponta, eu trago ele para o meio, tá? Assim, eu deixo ele para o meio. Primeira coisa, por que eu deixo ele para o meio? Bom, eu uso o freio traseiro para caralho. Então eu freio, aí eu sou obrigado a recolher o pé e me posicionar. Se eu frenar, certo? Você não precisa usar o freio traseiro também se você quiser. Se eu freio aqui ó, beleza? E só apoia o pé aqui, o pé na ponta da pedaleira é igual uma pisada. Se você fica andando na ponta do pé durante o dia, chega uma hora que você não vai cansar, você não é bailarina, né? Então é a mesma coisa que você apoia na moto, é muito mais só o meio do pé do que é a ponta, beleza? Então se eu deixo o pé aqui na ponta, o que que aconteceu quando eu faço isso? Eu alivio tudo isso aqui, a pantuíra fica mais tranquila, a tibela fica mais tranquila, tudo fica mais tranquilo. E sobrecarrega a coxa. Olha o tamanho do músculo da coxa, irmão. Agachamento, leg press, adutor, abdutor, vi ele, ó. Eu apoio aqui, certo? Então essa apoiada fica diferente aqui do que aqui, ó. Eu trago muito mais, eu tenho muito mais força até para me segurar. Então eu não tenho medo de vir para o lado, porque eu estou apoiado, tá vendo? Eu estou apoiado. Eu não posso ir muito senão a moto cai do cavalete, mas eu estou apoiado. Então eu saio com mais facilidade, mais forte quando eu saio. Para a direita a mesma coisa, eu trago esse pé, né? Ó, o que que eu faria? Curva para a direita, eu estou assim, certo? Isso aí. Eu faço isso, eu me puxei, posiciono o pé aqui, beleza? O outro pé vai para o meio da pedaleira, começar nesse aqui. Vou fazer de novo. Trago aqui, certo? Essa perna puxa para lá, então eu me puxo aqui. Trago aqui. Trago esse pé na pedaleira agora na compra, o outro vai para o meio e saio. Quando eu saio, eu saio com muito mais confiança. Porque eu estou me segurando aqui só, ó. Tá aqui, ó. Entendeu? É que no cavalete fica ridículo, mas ó, tá aqui, tá? E aí eu tenho mais sensibilidade para pegar assim, para frenar assim, para frenar assado. Porque eu estou apoiando todo o meu peso no corpo aqui, ó. Olha o tamanho desse músculo. Você entendeu? Porque quando estivesse na ponta, eu teria dividido entre aqui, porque aqui eu não peguei 100% e meio que aqui. Então você não fica tão confiante. Então a ideia é você colocar o pé no meio da pedaleira, do lado do oposto para a direita. Esse fica na ponta e você sai. Você vai ver que você vai ter confiança a mais para sair, para fazer uma curva mais redonda e tal. Foi o que eu fiz, deu certo. Além do que, eu tenho a gelação de gerência nesse ombro. Então eu não tenho tanta mobilidade nesse ombro. Então, para eu sair fica mais difícil, né? Então, eu preciso ter mais confiança. Agora, claro que vai fazer. Então assim, eu preciso sempre carregar a perna. Em moto é perna, não é braço. Entendeu? O braço sempre livre. E é isso. Acho que vai te ajudar. Espero que você goste. E, se deu certo, pera. A rota de novo. Vai no final do vídeo. O que você vai falar? Muito aí. É a emoção de estar podendo passar um conhecimento. De poder, né? E aí quando você se emociona, vem adrenalina e vem uma rota. É isso. Mas, eu espero que tenha ajudado. Que você agora faça mais cruz para a direita. Com menos medo. Que é assim. Ah, Durval, mas é só nesse tipo de moto? Não. Não. Você pode fazer em todas as motos. É que eu gosto de mostrar nessa porque ela gosta de aparecer. É uma moto muito carismática, né? Ela é bonita e tal. Mas, em qualquer moto. Desde a Seji até uma Maxi Trail. Entendeu? Qualquer moto. Eu não mudo o meu estilo de pilotar, independente da moto. Ah, Durval, você está errado. Então, eu estou errado. Seja errado você também. Let's together, filhos. Eu falo aqui desde que touch.